A Semana Mundial do Espaço pela sétima vez, estamos a falar portanto da Semana Mundial do Espaço. Este ano a comemoração internacionalmente acontece de 4 a 10 de outubro. A Semana Mundial do Espaço foi estabelecida pela ONU com o objetivo de celebrar o contributo da ciência e da tecnologia espacial para o melhoramento da condição humana. Este ano tem como lema o espaço e as alterações climáticas. Conversamos a seguir com Gilberto Gomes, que é o porta-voz do Gabinete de Gestão Espacial Nacional. Boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. Qual é o foco das comemorações em Angola? Boa noite, Kiesa. Boa noite extensivo aos estimados telespectadores da televisão pública de Angola. Exatamente como disse bem, vamos de 4 a 10 de outubro comemorar mais uma vez, pela sétima vez consecutiva, a Semana Mundial do Espaço em Angola, coordenada pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, numa realização do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, que conta com os parceiros como o Instituto de Meteorologia e Geofísica, o INAMET, o FATCOM e o INACOM. Estes e vários outros parceiros, como a ANEP e ligados à Academia também, vão estar connosco de 4 a 10 para então celebrarmos este ano. Vamos dizer de concreto este ano. Este ano, como disse, o foco vai ser o espaço e as alterações climáticas. Em outras edições já falámos de outras matérias. Neste ano, as Nações Unidas determinou que a Semana Mundial do Espaço vai ser comemorada com o tema o espaço e as alterações climáticas. Como podemos ver nas matérias que nos antecederam, faz parte do discurso de abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, faz parte agora da agenda do Presidente Biden. Portanto, é uma matéria que se desconta a nível global já há algum tempo. E essas matérias temos vindo, de alguma forma, já a ter mais contato direto aqui no país, porque sofremos diretamente com as crises causadas pelas alterações climáticas. E vamos ter o INAMET aqui conosco, então, a nos dar esse suporte para explicarmos a sociedade, então, essas questões das mudanças climáticas, a questão da mitigação dos efeitos nocivos, a questão da adaptação a estas mudanças climáticas. Então, o foco vai estar muito centrado em toda a sociedade geral. A temática, nós estamos a convidar toda a sociedade geral, toda as forças ativas da nossa sociedade, entre as escolas, empresas, ministérios. Foi enviada uma missiva a todos os governos provinciais, no sentido de apoiarem a realização da Semana Mundial do Espaço nas 18 províncias. Temos já vários preparativos a acontecerem. Hoje, por exemplo, começou a preparação dos formadores para o concurso interescolar de lançamento de foguetes. Também, várias outras províncias, como a Huila e Cabinda e Benguela, também já deram seus reportes de prontidão. Portanto, nós estamos aqui a convidar, principalmente a juventude, a se engajar, porque temos muitos prémios. Agora, podemos dizer, no final do dia, qual é o vosso grande objetivo? O nosso grande objetivo é massificar aquilo que são as ciências, as tecnologias, as engenharia, as artes e as matemáticas. Reforçar, não só o conhecimento académico, como o conhecimento geral. A Angola tem um programa espacial nacional e os angolanos têm de tirar proveito disso que já existe. Existem infraestruturas, existem já produtos e serviços a serem desenvolvidos por angolanos e a servir vários setores da nossa economia, como das finanças, petróleo e gas, mineração, agricultura. E, portanto, todos somos poucos para nos engajarmos no programa espacial nacional. Temos vários compromissos internacionais e, ademais, o setor espacial já está a entrar na agenda, não só dos países desenvolvidos, mas também dos países em desenvolvimento, porque está mais do que provado e as Nações Unidas diz que 11 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis dependem muito da sua execução da tecnologia espacial para apoiar a realização dessas metas. Quem quiser participar das atividades, o que é que deve fazer? Deverá entrar em contato com as nossas redes. Nós temos o site ggpn.gov.au, a página da Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional no Facebook. Em todas as capitais provinciais também temos contatos, temos pontos de contatos em que as pessoas poderão se congregar e, então, poderem participar disso. Todo mundo está convidado até aqui. Inclusive, até alguém que quiser fazer parte, imagina, alguém que faz bolos, como é que pode fazer parte da Semana Mundial do Espaço? Vai fazer um bolo temático do planeta Terra, mostrar as alterações, convidar as pessoas a tomar um chá e falar sobre isso e já está a participar. Coisas simples como estas. Dizer só também que os mais engajados, aqueles que fizerem muitas atividades e reportarem para nós, têm muitos cursos, têm muitos prémios, prémios como, inclusive, estágios profissionais, cursos de capacitação e muitos outros brindos. Então, engajem-se que a Semana Mundial do Espaço é toda a nossa. Gilberto, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Uma boa semana, acho, Facial. Obrigado, igualmente para si. Obrigado. Obrigado.